Veja o sofrimento Veja o sofrimento de quem ama Veja um coração tão apoado Veja um olhar desesperado Veja o que é amar sem ser amado Sinto que a loucura me procura Sinto que a tortura me persegue Sinto o coração de quem padece Sinto que você não me merece E falando em merecimento Não há quem suporte o esquecimento Mas o sofrimento vai ter fim Pois notei que o teu adeus foi melhor pra mim Veja o sofrimento de quem ama Veja um coração tão apoado Veja um olhar desesperado Veja o que é amar sem ser amado Sinto que a loucura me procura Sinto que a tortura me persegue Sinto o coração de quem padece Sinto que você não me merece Sinto que você não me merece Foi melhor pra mim Pois notei que o teu adeus Foi melhor pra mim E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto